Olá meus amigos, tudo bem com vocês? É um grande prazer tê-los aqui para mais um vídeo e hoje eu quero trazer um tema que com certeza absoluta vai ajudar muitas pessoas a tomar as primeiras ações aí, se você está com a necessidade de saber como tornar a sua propriedade lucrativa o seu pequeno pedacinho de terra aí, você ter renda com ele, se você estiver saindo da cidade quer vir para o campo, ou se você tem um terreno abandonado e não sabe o que fazer com ele eu convido você até o final desse vídeo a ver os primeiros passos que qualquer empreendedor rural precisa ter para ter sucesso, exatamente isso, eu separei algumas dicas aqui que nós utilizamos e vamos continuar utilizando, eu quero passar tudo isso para você independente se você quer criar animal ou trabalhar com agricultura cuidado com o que a gente coleta pela internet aí, as informações que a gente coleta na internet ajuda a gente muito, exatamente pessoal, só que às vezes a gente cai na empolgação porque já vai ver diretamente o resultado dessa pessoa e às vezes a gente acaba se iludindo achando que a coisa é muito fácil não é por aí, com esses passos aí com certeza você vai ter sucesso então o que eu quero dizer para vocês nesse vídeo é que não dá para começar um empreendimento rural sem ter no mínimo estabelecido esses passos que eu estou passando aqui para vocês então pegue esses passos, anote certinho e comece a fazer isso que eu estou falando para vocês que eu tenho certeza absoluta que a mente de vocês aí vai dar aquela clareada e quando a gente tem a mente clareada, as coisas ficam mais visíveis para a gente para começar do zero, o que realmente então a gente deve fazer? é muito complicado, não é? essa é a pergunta que a gente faz nós primeiro, nós tivemos que definir o nosso objetivo, né? o nosso objetivo ele é muito importante de ser definido eu quero uma propriedade rural do zero para quê? para criar animais? para trabalhar com pecuária? e quando a gente ouve pecuária a pecuária ela é muito utilizada quando se trata de animais, né? de criação de bovinos mas na verdade, no sentido amplo da palavra pecuária que são criações de animais então o seu objetivo é criar animal ou você fazer agricultura são duas grandes áreas aí são as áreas que praticamente sustentam o Brasil então o que a gente tem que ver com isso aí? agricultura ou pecuária? eu sugiro, trabalhe com sistema integrado tenha pecuária, criação de animais mas também tenha aí agricultura porque às vezes a agricultura ela acaba fazendo alimento para você sustentar os seus animais um exemplo de um manejo integrado por exemplo o gado ele vai fornecer com o tempo esterco para que eu monte as lavouras pequenas lavouras milho, hortaliça entre muitas possibilidades que é possível de se fazer dentro da propriedade a criação de galinha a gente aproveita o esterco da galinha para isso nós fizemos essa pequena lavoura de milho um pequeno teste na nossa região para saber como que é o desenvolvimento do milho aqui em nossa região, né? quando se pensa numa lavoura no manejo integrado esse milho pode fornecer alimento com a criação de galinha ele pode fornecer alimento para o gado a gente pode triturar isso aqui e dar para o gado e o milho triturado então é um dos melhores um dos melhores alimentos aí que a gente tem para dar para o bovino e depois o esterco ele volta para a lavoura de milho então é mais ou menos isso um exemplo prático de como a gente faz aí um manejo integrado dentro da propriedade então depois que você formou o seu objetivo aí vem a hora e eu te falo que eu acho que é um dos momentos mais importantes de todo o seu projeto mais importante de todo o seu projeto é esse segundo passo que é você colocar a mão no papel não é a mão na obra ainda, viu pessoal? é a mão no papel e para colocar a mão no papel a gente precisa de fazer o que? você vai planejar todos os passos do seu objetivo se é tratar animais se é mexer com lavoura, com agricultura quando você começa a fazer esse planejamento você vai começar a pesquisar você vai fazer orçamentos você tem que fazer orçamento de todos os passos que você vai ter que tomar aí se você for montar a lavoura você tem que fazer o orçamento de quanto vale montar um hectare da sua lavoura independente da cultura muito importante também você conhecer outros produtores que realmente já tem aí experiência no que você está querendo fazer por exemplo, se você quer mexer com gado conheça algumas fazendas da sua região você quer trabalhar com milho conheça alguns plantadores de milho exato, porque você vai ver como que ele está fazendo já aí na sua região e pode servir de exemplo para você então conheça outras atividades de outros produtores porque isso vai te dar um direcionamento muito bom muito importante é jamais você pular a etapa do planejamento porque se você não tiver planejamento é bem provável que você em algum momento do seu caminho você pode se perder você pode às vezes investir dinheiro a mais do que você deveria estar investindo ou seja, você vai estar gastando muito mais do que deveria então se você quer começar, por exemplo o seu sítio no final do ano na metade do ano comece a planejar comece a planejar todos os seus passos tudo o que tem a ver com o seu objetivo porque com certeza talvez no seu planejamento você vai descobrir realmente que não é para você trabalhar com o que você está querendo e você acaba descobrindo outras formas de ter lucro com a sua propriedade aí sim, após você tomar tudo anotadinho aí todos os seus passos gastado alguns meses planejando os seus próximos passos aí sim você dá início aí então você colocar a mão na obra exato pessoal colocar a mão na obra começar a executar as benfeitorias do seu projeto se você vai trabalhar com gado você tem pasto? se não tiver pasto? monte o seu pasto você tem curral? se não tiver curral? monte o seu curral colocar a mão na obra é realmente tudo aquilo que você tem que fazer na propriedade para poder você tirar lucro disso aí e ter o seu manejo integrado por exemplo nós montamos aqui uma área de pomar a gente vai ampliar essa área de pomar porque futuramente nós queremos aqui bastante laranja bastante limão bastante frutíferas aqui isso vai ajudar na nossa alimentação e com certeza isso vai sobrar e quando isso sobrar a gente pode comercializar começa suas lavouras como a gente tem gado aqui nós iniciamos lavouras aí de capim e elefante o BRS capiaçu tem aí na sua propriedade uma plantação de milho crie animais nós vamos investir aqui futuramente numa criação de aves a gente vai conhecer todo esse projeto aqui porque o nosso objetivo é esse mostrar aí como ter lucro com a propriedade mas você vai precisar criar as benfeitorias criar um barracão hoje nós temos esse barracão aqui no sítio nós moramos muito próximo aqui do sítio a gente mora na cidade mas nós já temos esse barracão aqui nós vamos implementar esse barracão vamos fazer um calçamento nele vamos fazer uma área fechada para guardar ferramentas então você vai ver em cima do seu objetivo quais são as benfeitorias que a gente precisa fazer para a nossa atividade começar a acontecer não é verdade? nós vamos dar os passos mais precisos do que começar de qualquer jeito olha a nossa lavoura de capiaçu uma coisa que ajuda muito a diminuir os custos é você ter uma facilidade de fazer as coisas ter criatividade porque senão você vai ter que acabar pagando pessoas para fazer isso para você então se você colocar a mão na massa com certeza isso aí vai ter menos custos na implantação do seu projeto aí o próximo passo você montou as estruturas começou a desenvolver sua atividade é ter administração é você ter gestão da sua atividade não adianta só começar de qualquer jeito é preciso anotar quanto você está gastando quanto que está saindo do seu bolso quanto que isso vai ter de retorno quando você anota você vê números e quando você vê números você sabe como que está acontecendo se você está gastando demais se você está passando os seus limites então a gestão e a administração no seu negócio é fundamental então tenha gestão e administração aí da sua propriedade e aí vem o ponto chave da coisa Jardel segui todos esses passos eu já estou com o meu produto para vender seja galinhas para abate seja ovos seja peixe para vender muitas pessoas tem a criação de peixe em pequenas propriedades tem a plantação de milho para vender tem os bezerros tem um animal gordo para vender e agora eu preciso vender é aí que muitos produtores pessoal pecam os produtores eles sabem cultivar sabem criar e sabem fazer isso de forma perfeita mas na hora de vender não sabem vender o produto dele aí vende a preço de banana e a conta no fast toma prejuízo então uma das coisas mais importantes nesse processo é você saber vender o seu produto valorizar o seu produto agregar valores ao seu produto e saber vender saber para quem você vai vender nós vamos aqui futuramente iniciar uma produção de ovos tipo caipira então não adianta eu começar a fazer tudo isso se eu não souber para quem eu vou vender por quanto que eu vou vender então o produtor rural ele peca muito nisso às vezes ele não sabe comercializar o produto que sai da terra dele exatamente pessoal é preciso conhecer um pouco de marketing é preciso ter marketing no seu produto porque se você tiver o seu produto e você não souber vender o seu produto vai estragar aí na sua propriedade ou você vai vender ele pelo preço muito baixo então saiba vender o seu produto seja vendedor do seu produto fique muito atento a todos esses passos porque eu desejo sucesso aí no empreendimento de cada um de vocês vocês deixam um comentário aqui às vezes muito bacana falando um pouco da história de cada um aí isso para a gente é muito prazeroso tá bom pessoal eu espero que essas dicas aí tem realmente ajudado você a dar esse início um início um pouco mais consciente do que começar de qualquer jeito e fazer burrada não é isso que nós queremos aí para a nossa propriedade não é verdade então pessoal eu desejo aí sucesso um grande abraço para cada um de vocês e com certeza nos aguardem porque vai vir um próximo vídeo aí que com certeza não vai demorar valeu meus amigos um grande abraço e aí